Você já precisou tomar uma decisão na sua vida e não sabia qual decisão tomar? Talvez seja esse o momento que você está vivendo. Eu quero que você fique nesse vídeo, porque a partir dele você vai tomar a decisão certa. Seja bem-vindo ao Palavra de Poder. Tantas e tantas vezes na nossa vida nós precisamos tomar decisões e tomar decisões acertadas. Eu quero que esse Palavra de Poder, ele vai ser diferente porque nós vamos rezar. Eu quero conduzir aqui uma oração para que você possa tomar a decisão certa. Mas antes dessa oração eu quero dizer para você que uma vez eu precisei numa realidade profissional tomar uma decisão. E eu estava num momento onde eu não conseguia até pedir ajuda de ninguém, conselho de ninguém. E a única coisa que eu tinha naquele momento era o Espírito Santo de Deus para me ajudar. O Espírito Santo que nos dá todos os dons, o dom de fortaleza, o dom de inteligência, o dom de conselho. Nós precisamos hoje desta graça do Espírito Santo e eu quero te ajudar a fazer essa experiência também. Nós precisamos Senhor da tua ajuda neste momento. Então vamos rezar juntos? Eu quero que você reze junto comigo. Porque em Provérbios 19, capítulo 19, versículo 21 está escrito. Há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que as realiza. Há muitos planos, há muitas decisões, há muitos caminhos que a gente deseja seguir. Mas há justamente aquilo que tem que se realizar é a vontade do Senhor. E a primeira coisa que nós queremos pedir ao Senhor neste momento é que Ele venha sobre nós com o Espírito Santo. Para que este Espírito Santo venha sobre mim, venha sobre você que me acompanha agora neste vídeo de Palavra de Poder. E você seja inundado por esta graça. Vem Espírito Santo de Deus e nós colocamos Senhor nas tuas mãos todas as situações. As situações Senhor de angústias, as situações de decisões que nós temos que tomar. E que não sabemos como decidir. E não sabemos para onde ir. Meu irmão, minha irmã, coloque tudo nas mãos do Senhor. E de repente, aquilo que o Senhor queira para mim e para você, nas nossas decisões, não é aquilo que nós calculamos e pensamos. Porque para Deus, Ele vê muito mais além. E talvez este além que Deus queira para mim e para você, para as decisões da sua vida, seja muito diferente do que você pensou. Mas nós queremos pedir Senhor neste momento, venha em auxílio. Venha em auxílio Senhor da nossa fraqueza, da nossa limitação em ver como resolver essa situação. Das nossas limitações Senhor em ver como, em que caminho seguir Senhor. Qual é o trajeto que o Senhor quer que eu faça para tomar a decisão. Nós queremos te pedir Espírito Santo de Deus, dá-nos a tua luz. Traz Senhor a clareza sobre toda a escuridão das decisões, das situações que nós estamos vivendo. Sejam situações de saúde, situações familiares, do casamento, com os filhos. Situações financeiras, de decisões profissionais. Nós te pedimos Espírito Santo de Deus, dá-nos um coração atento. Dá-nos um coração Senhor sedento e um coração sensível a tua manifestação. Nós dobramos nesse momento Senhor, todo o nosso querer. Porque nós queremos acolher hoje o teu querer. Vai dizendo isso. Eu dobro todo o meu querer. Eu dobro todos os meus achismos Senhor. Para que eu possa encontrar a tua vontade diante desta situação que eu estou vivendo. Eu quero encontrar a tua vontade Senhor. E quero encontrar a tua vontade na certeza de que o teu amor poderoso é aquilo que me guia. Na certeza de que o Senhor é bom. Na certeza de que o Senhor me ama. Na certeza de que o Senhor escolhe sempre o melhor para mim. Põe a mão no seu coração e diga, Deus escolhe sempre o melhor para mim. Deus quer sempre o melhor para mim. Toma posse dessa oração meu irmão, minha irmã. E vai tranquilizando, vai descansando o teu coração e vai se abrindo aos sinais que Deus te dá. Vai abrindo aos sinais. Vai clamando a cada instante. Vai clamando mesmo e deixando que os sinais de Deus, de que caminho você deve seguir, vão se clareando na sua vida e vão se mostrando mais e mais. E eu desejo a você, que você tenha hoje esta escuta de Deus e esta decisão acertada. Porque nós confiamos no amor poderoso de Deus. O amor poderoso de Deus que não decepciona. O amor poderoso de Deus que não nos trai. Mas o amor poderoso de Deus que sempre nos dá a ajuda adequada e acertada. E eu quero que você já proclame vitória aqui nos comentários. Coloca a vitória diante desse discernimento, dessa decisão que você precisa tomar daqui pra frente. E coloque aqui a tua vitória nos comentários. E se esse vídeo também foi importante, essa oração foi importante pra você, deixe o seu like, curta este vídeo e compartilhe mais e mais. Pegue esse link desse vídeo e mande pra todos aqueles que precisam tomar uma decisão na vida e que precisam tomar uma decisão com Deus. Todos nós passamos por situações assim e eu tenho certeza que esse vídeo vai ser um grande meio pra tantas pessoas. E se inscreva aqui no nosso canal, esse canal que é um canal de bênçãos. E eu tenho certeza que por esse canal do YouTube você será muito alimentado mais e mais. Deus abençoe. 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 O que é isso?